Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Beleza então. Pessoal, olha, trazendo mais um vídeo aqui para o canal e nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês aí como ficou meu canario para o lado de dentro, porque eu acabei pessoal forrando aí. Eu até tinha falado para vocês que eu ia forrar no final da reprodução, mas acabei não me aguentando aí e onde mesmo eu forrei tudo aqui e mandei ver, beleza? Mas antes de iniciar o vídeo eu quero que sempre, né, agradecer a todos vocês que é parceiro aqui do canal, você que compartilha os meus vídeos nas redes sociais, você que curte os meus vídeos, né, e também não esquece de deixar o joinha aí, né, você que comenta os meus vídeos, meu muito obrigado, tá bom? Então, tem aqui sempre o meu carinho, meu respeito, né, e o meu agradecimento a todos vocês, beleza? E você que está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido você a se inscrever aqui conosco, venha fazer parte dessa família de canaricultores, né, que sempre está ajudando, né, beleza? Então, o meu nome é Valdecir, né, e esse aqui é o canal CF Criadores e Canários do Brasil, sejam todos muito bem-vindos! Pessoal, já começando o vídeo, eu vou pegar o celular na mão para eu poder ficar mais fácil de mostrar os detalhes para vocês aqui, então, no meu canalinho, tá bom? Então, Deus abençoe cada um de vocês e vamos para o vídeo! Vamos para o vídeo, pessoal! Voltando aqui para vocês, vamos mostrar aqui, então, esse aqui é o meu canário para quem não conhece, tá? Mostrar aqui para vocês, né? Nós vamos abrir essa janela aqui para nós ficar bem clarinho lá dentro e a gente poder mostrar para vocês, beleza? Pessoal, veja como ficou o canaril forrado, viu? Olha lá! Eu confesso que eu gostei bastante do resultado, né, ó! Ali em cima deu um pouco de trabalho, pessoal, por causa que aquela madeira ali é a madeira que faz parte aí da garagem, né? Ela que sustenta, né? E por ser muito antiga, acabou empenando um pouco, né? Mas daí eu ousei fazer de um jeito assim que o forro acompanhasse a madeira, né? E ficou legal, gostei, né? Falta eu pintar ainda, né, a parte onde é madeira de branco, aí vai ficar show de bola, né? Aqui ficou tudo forrado, tá vendo? Com manta térmica, tá vendo? É... Aqui também, ó! Tá vendo? Beleza? E alguns lugares, que nem lá em cima, pessoal, lá em cima, pro lado de fora, tem a eternite, então acaba entrando o vento lá, né? Eu vou tá tapando com aquela espuma expansiva, beleza? Então, meu canaril ficou isso aí, pessoal! Ó, vou mostrar pra vocês verem! Aqui é minhas gaiolas, né? Né? O pessoal que acompanha aí sabe, né? É... É nove casais, né? E o ano que vem, pessoal, eu vou tá aumentando essa carreira de gaiola, que eu vou tá colocando mais uma gaiola na parte de baixo, né? E também, pessoal, eu vou tá colocando aqui mais duas carreiras de gaiola chocadeira, onde que é a voadeira hoje, tá? Então, eu vou tá colocando mais aqui. Hoje eu tô com nove, eu vou ficar com a média aí de dezoito casais, né? Essa é a minha... minha vontade, né? Beleza? Aí eu vou ficar essa parede aqui toda de gaiola daí, certinho? Olha aí pra vocês verem como é que ficou, né? Confesso que deu um pouquinho de trabalho, que a gente tá sozinho, né? Né? Mas ficou do que tava, ficou muito bom! Gostei demais da conta, né? É... Aquela parte lá, tá vendo, pessoal? Tem umas gaiola, vai ser tapado tudo com espuma expansiva, porque não tem como eu pregar nada ali, né? Então, eu vou tá tapando ali com espuma expansiva, beleza? Aqui ficou bastante arejado, tem essa janela aqui, né? É... tem aquela outra janela ali e tem a janela de vidro, né? Onde que é a entrada do somo aqui, ó. Né? Que vocês já viram no outro vídeo, beleza? O céu tá limpinho, graças a Deus. Dia maravilhoso, um domingo abençoado por Deus, né? Então, pessoal, falta muita coisa ainda eu organizar aqui, né? Ó, organizei aqui a saída de água. Agora eu vou mostrar pra vocês os meus canários, que o auge fundamental aqui do canário é canário, né? Então, vamos lá, então, pra vocês acompanhar aqui. É... aqui, esse casal aqui, pessoal, já tá reproduzindo. Esse canário aqui, esse canário lindo aqui, ó, ele tava com essa canária aqui, ó. Vou mostrar pra vocês ele. Que é uma canária muito bonita. Essa canária aqui, pessoal, ela... Ela veio com probleminha pra mim, tá? A gente achou que era ácaro de traquê, não era. Achei que poderia ser problema no pulmão da ave, né? No... é tipo... Problema respiratório da ave, não é, tá? Então, ela não se aprontou, né? E depois que eu fui ver, tô vendo aí a possibilidade, pessoal, de ser fungo, né? Porque em volta do bico dela descascou bastante, assim, né? E eu tô tratando ela com aqui, ó, com unistatina, tá? Falei com o meu amigo Rivaldo lá, ele passou todas as coordenadas, né? Como é que usa, né? Um abraço pra você, Rivaldo. Sempre muito prestativo, gente. E sempre nos ajudando, né? Porque nós, canalicultores, quando a gente também não tem uma certa experiência com algum produto, a gente procura aqueles que tem, tá? Então, a gente nunca sabe de tudo, né? Falam assim, ah, você não tem o canal, você não... não é isso. No meu canal, eu passo aquilo que eu sei. O que eu não sei, eu pergunto pros outros, igual vocês também. Não é verdade? A gente tem que ser assim, né? Pode ter medo de perguntar, não. Vai atrás, procura, né? Então, eu tô tratando ela com unistatina, pessoal, eu já tô vendo o resultado, viu? Tá? Então, esse casal aqui eu coloquei com a outra canalha, né? Que ela já está chocando, né? Ali, já deitou no ninho ontem. Até eu vou marcar junto com vocês aqui agora, né? Ainda tem vazio aqui. É... Não, depois eu marco. Eu trouxe a caneta aqui. É... Vamos pro segundo casal. Segundo casal aqui, pessoal, ó. Casal canário vermelho. É... Vermelho, né? E a fêmea nevada, tá? Nevada, pena curta. Beleza? Filhote aqui. Vamos dar uma olhada aqui no filhote. Deve estar bonitão. Esse ninho aqui é bom, pessoal, que é facinho de tirar aqui, ó. Só faz assim. Ele... Opa, só um pouquinho. Encapaço no meu relógio aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui, pessoal, tá com dois filhotes. O ovinho vem pra aqui em cima. Olha que canário lindo, pessoal. Olha a cor que já nasce, tá vendo? Esse são canários vermelhos. Olha a cor do pai e da mãe. Sem corante, sem pigmento, ó. Olha as cores do filhote que já vem. Coisa mais linda, né, pessoal? Né? Olha aí. Certinho? Deixa eu dar um pausa aqui. Próximo vídeo vai ficar muito feio. Beleza, pessoal? Então, ali tá o casal. O terceiro casal, a canária, já tá no ninho, né? Não tirou nem o filhote ainda, pessoal. Tava gorado, né? Tô tendo bastante ovo gorado aqui, né? Mas... Opa, desculpa aí, pessoal. Mas faz parte, né? Aqui, pessoal, nós estamos aqui. Essa canária já deitou no ninho. Já tá com o terceiro dia no ninho. Esse canário é um canário vermelho intenso. Ó, sem pigmento. Olha a cor desse canário. E ela é uma vermelha nevada, tá vendo? Pra quem não conhece meus canários aqui, tá bom? Ó os filhotes deles. Olha que filhotão lindo. Esse tá todo desanilhado, né? Olha aí. Ó, pessoal, o canário tava... Eu separei pela glade, pessoal. Porque o canário tava arrancando a pena desse canário aí, ó. Né? E não era pra fazer ninho, né? Era pra judiar mesmo, porque a canária já tá no ninho. Então eu ponho a divisória. A divisória aqui, pessoal, não tem idade. O filhote saiu do ninho. Já tá espertinho pedindo comida. É... Aí com uns 20... 24 dias saiu do ninho, né? 20 dias saiu do ninho. Você já põe essa glade aqui, ó. Se você vê que ele tá atrapalhando o casal, né? Ou se o macho começa a bater, brigar, né? Né? Então você pode, porque eles tratam pela glade, tá? Então aqui tá tratando pela glade. Tô dando ali polento. Tá vendo? Né? Esses potinhos, pessoal, da Injetos Forra aí. É muito bom. Não sai do lugar. Tem uns pezinhos. Quando vocês forem comprar aí, procura da marca Injetos Forra. É esse aqui, ó. Esporta farinhada. É que é muito bom. Então, pessoal, aqui os canários estão ali. Eu tô dando aqui, ó. Farinhada, mistura de semente. Do almeirão, couve, né? E também a polenta aí, tá bom? Beleza? O grite mineral é mais aqui para os canários máximos. Tá bom? Também tá recebendo a polenta aqui no cantinho. O quinto casal, pessoal, é esse aqui. É um canário nevado, vermelho nevado, pena longa. E uma canária vermelha, pena curta. Beleza? Ali já tá com um filhotinho, né? E é só aguardar agora, né? Beleza? Alimentação é a mesma coisa. Não tô dando polenta pra eles. Somente os que estão com filhote, né? Aqui, pessoal, é um canário vermelho intenso. Sem pigmentação. Olha que vermelho, pessoal. Olha que canário. E ela é uma canária mais amarelada, laranjada, né? Filho de canário vermelho, rubina, né? Do olhos vermelho, né? Aqui é pra compensar o tamanho do canário. Melhorar o tamanho, né? Por isso que eu fiz o cruzamento aí. E ela já tá com ovinha legal. É só aguardar também, né? Aqui, pessoal, aqui é casal de canário bronze com essa canária vermelha. Pessoal, não tô tendo sorte com esse casal, mas eu não vou desistir, não. Sabe por quê? Porque ela tira o filhote, pessoal, tudo. Olha que canária linda, pessoal. Essa canária, ela expressa bem o vermelho. É uma canária 2017 da FOB, né? Eu não sei o nome da milha dela, eu tenho que pegar. Mas ela é uma canária de raça, viu? Por causa que ela expressa muito bem o pigmento, tá vendo? E ele é um canário cobre. Se você ver os filhotes que morreram, né? Tinha um filhote só. Acabou morrendo. Eu não sei se é porque fica um só, a canária acaba esmagando ali. Mas eu não vou desistir, não, pessoal. Eu vou insistir com esse casal que eu quero tirar os canários deles aí. Eu vou insistir mais uma vez. Se não der certo, eu vou fazer uma seca daí. Pra ver se o problema tá nela não tratar do filhote. Beleza? O oitavo casal, pessoal, que é meu xodói. Eu tô muito ansioso, pessoal. É meu casal do canário Goster, né? Olha ele aí, que lindo. E ela também, ela é show de bola. E ela, pessoal, tem tupete. O meu tupete dela é um tupete bem repartidinho, mas pequeno. E quando a gente... Eu tô colocando o coelho porque ele é bastante... Cabeçudo, tem uma sobrancelha bem grande. E vai dar uma melhorada na corona desse canário aí. Beleza? A alimentação segue a mesma. Né? Missura de semente. Farinhada. É... Grito mineral. Beleza? E aqui, pessoal, olha que coisa mais linda aqui, pessoal. Aqui é meu casal de canário verde. Olha o canário macho. Que coisa mais linda, tá vendo? Ele é o canário verde. Olha aí que lindo. Olha também esse canário. E ela já tá no ninho ali. Tá pra tirar os mais filhotes. Tá com quatro filhotes aqui, pessoal. Que, olha, eu falo pra vocês. É meu xodói, hein? Olha aqui as cores desses canários. Vou mostrar pra vocês. Vai trocar de pena. Vai ficar verdinho ainda, né? Olha aí. Tô meio arisco ainda. Tão comendo ali polenta. Eles aqui também, tá? Pra poder dar pros filhotes. Missura de semente. Farinhada. Grito mineral pros pais aqui, ó. Né? É isso aí, pessoal. Vou tá colocando aqui agora. Que eu vi aqui, ó. Que acabou a semente do maço. Do pai aqui. Né? Beleza? Então é isso aí, pessoal. Né? É... Mostrar pra vocês aqui. Essas galas que faltam limpar ainda. Eu coloquei aqui embaixo. Esses são os canários. O canário é meu que eu deixei. No outro vídeo eu falei que é canário de canto. Pessoal. Na verdade, não é canário de canto. Né? Canário de canto são os canários... Específico pra canto. Nesse caso aqui. Eu falei errado. Eu deixei eles pra canto. Então aqui é um canário comuns. Que eu deixei somente pra ouvir o canto deles. Não quis reproduzir. Porque foi classificado por mim. Porque canto muito bem. Beleza? Tanto esse como aquele que já tem vídeo deles. Aí. Eu vou limpar a gaiola. Vou trocar a água deles aqui agora, né? Tá meio sujinho, né? Beleza? Que só eles que eu não dei conta antes. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Tá bom? Esse aqui é o meu canarinho. Como que ficou. E se você gostou do vídeo. Achou que ficou legal. Deixa o joinha aí. Tá bom? Forte abraço pra vocês aí. Tudo de bom. Tchau. 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 Tchau.